E o Bom Prato de Prudente completa hoje um ano de funcionamento. A inauguração em 2021 contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, que almoçou no restaurante. O Bom Prato na cidade serviu nesses 12 meses mais de 445 mil refeições entre café da manhã e almoço. O local funciona de segunda a sexta e oferece diariamente 2.100 refeições e contribui aí no orçamento de muita gente. Além da população vulnerável, atende também muitos trabalhadores de empresas que ficam próximas ali da unidade.